Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês como mudar a cor de uma imagem no Canva. Sabe quando você tá com um projeto e você quer mudar a imagem, você precisa de uma imagem e talvez essa imagem não seja tão boa assim, da cor pelo menos dela, do projeto que você tá criando? Por exemplo, eu vou trazer pra vocês uma imagem que a logo, na qual eu escolhi, ela é toda preta e o fundo do meu design seria tudo preto também, então ela não iria aparecer. Então, eu vou ensinar vocês como mudar a cor dela pra você poder usar ela em qualquer design. Isso quer dizer que você pode mudar a cor pra uma específica que você queira, ou talvez ir brincando e fazendo alguma cor nova por aí pra deixar o seu design mais a sua cara, mais personalizado e com certeza atrair mais o público pra o que você tá querendo criar. Se você tá gostando desse tipo de conteúdo de Canva que eu tô trazendo aqui pro canal, deixa o seu gostei aqui no vídeo e também deixa nos comentários se você já usou alguma dessas dicas, se você conheceu alguma dessas dicas aqui pelo nosso canal e se estão te ajudando bastante. E pra que você quer aprender a usar o Canva desse jeito? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e também poder trazer mais vídeos desse tipo pra vocês aqui no canal. Vamos lá pro vídeo que ele tá bem legal, ele tá bem completinho e eu espero que vocês gostem. Bom, pessoal, aqui tá o Canva. Então, como vocês podem ver, eu tô com um fundo preto aqui. Eu vou até colocar um fundo branco aqui pra vocês verem mais ou menos como que é a logo que eu trouxe pra vocês, né? Pra vocês verem. Então, eu já tô com ela copiada, eu vou colar com o Ctrl-V, né? Eu usei o Ctrl-V pra copiar e eu vou usar o Ctrl-V aqui pra colar. Então, o Ctrl-V aqui na nossa imagem. Vocês podem ver, ela é toda preta, então iria ficar muito estranho aqui no fundo tudo preto. Talvez nem daria pra ver. Vou colar ela aqui, então. Ó, ficaria muito estranho se eu fosse fazer um projeto com essa logo aqui. Então, o que a gente tem que fazer é bem simples. A gente pode vir aqui na nossa imagem, clica na imagem e no canto superior esquerdo, a gente vem em editar foto. Nisso, tem várias ferramentas aqui que a gente pode usar de filtros, efeitos. Então, se você quiser um vídeo separado pra cada um, ou talvez um vídeo mais completo mostrando cada uma, deixe aqui nos comentários pra eu poder trazer aqui pra vocês aqui no canal. Mas o que a gente vai usar hoje é o efeitos, tá? A gente vai em duotone. Isso, como vocês podem ver, ele já muda bastante aqui. A gente pode ver algumas ideias dele de mudar a cor aqui do nosso logo, da nossa imagem, né? Porque isso pode ser usado em qualquer imagem. Então, você pode clicar em qualquer um desses exemplos que ele dá aqui pra gente, e ele vai mudar a cor da nossa imagem. Então, por exemplo, a gente sabe que o Coca-Cola tem uma logo vermelha. Então, a gente vem aqui e pronto, a gente consegue mudar ela. A gente também consegue editar, viu? Não só porque a gente colocou uma cor aqui, a gente não consegue editar. E a edição desse filtro, ele é composto por três coisas. O destaque, as sombras e a intensidade. Eu vou colocar aqui no personalizado pra vocês verem um pouquinho melhor. O destaque a gente pode mudar pra qualquer coisa, seria a parte que vai dar destaque à nossa imagem. Então, a gente pode colocar de qualquer jeito, o que for melhor pra gente. Eu vou colocar no branco porque eu quero transformar essa logo em branca. Vocês podem ver, não tem nenhum exemplo branco aqui do que a gente conseguiu dessa imagem no duotone. Então, a gente pode criar. As sombras seriam as sombras da imagem, que eu também vou colocar em branco. Pra vocês verem como eu consegui uma logo totalmente branca, né? O que a gente tinha? A gente tinha uma imagem toda preta, ó, aqui. E conseguimos deixá-la toda em branco. Posso também mudar as sombras pra qualquer cor, ó. Isso vai dar uma intensidade e uma cor diferente pra minha imagem. Mas vou deixá-la toda branca. E intensidade seria a intensidade das cores, né, dentro da imagem. Então, eu posso diminuir caso eu queira criar uma outra cor referente ao que eu coloquei aqui. Por exemplo, eu vou deixar ela azul. Azul é assim. Acho bonito. Então, a intensidade, ó, vai mudar meio que a iluminação dessa cor, tá vendo? Deixar mais claro, vai deixando mais escuro. Sem eu necessariamente mudar a cor aqui. Ela ainda tá nesse tom de azul claro. Mas na intensidade eu posso deixar ela mais escura, sem mexer no tipo de azul. E o Duotone pode ser usado pra qualquer tipo de foto e também elemento. Só basta você conseguir, né, ver como vai ficar a imagem que você está criando. Quando você for usar em um elemento, eu vou até colocar um elemento aqui, às vezes pode não funcionar direito. Existem elementos dentro do Canva que eles são mutáveis. Então, você pode mudar eles, cada parte dele com uma cor. Por exemplo, eu tava usando esse aqui de exemplo, pra testar. Eu posso mudar cada elemento dele por aqui. Então, eu sei que eu posso mudar a cor dele, quando ele aparecer isso aqui. Então, ó, eu posso mudar. Eu vou aqui, que é mais fácil, nessa cor aqui, que é o verdinho, que seria a mão. Eu posso colocar qualquer cor, assim, mudar a mão. Mas isso não teria nada a ver com o Duotone. Então, alguns elementos já têm essa parte de você poder mudar cada coisa da imagem. Agora, existem outros elementos que não. Por exemplo, esses em 3D, que eu poderia usar o Duotone pra editar a imagem. Como vocês podem ver, se eu clicar na imagem, não vai ter cada partezinha pra mudar a cor. Então, eu iria em editar foto, Duotone, e assim poder mudar a cor dela. Aqui tem alguns exemplos. Também tem a parte personalizada, pra você poder criar do jeito que você quiser. Posso deixar um preto e branco. Mas também tem outras cores aqui, que eu posso usar. Você vê qual vai ser o melhor tipo de cor que você vai poder usar aqui, pro seu estilo de criação. Lembrando que vai ter que, às vezes, ser uma tentativa e erro pra cada projeto. Como, por exemplo, acontece com esses em 3D. Ou elementos, assim, que são mais várias cores. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o seu gostei aqui no vídeo. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum outro vídeo do nosso canal, né? Que a gente tá sempre colocando vídeo toda semana, todo dia. E outra coisa, vocês viram a nossa nova identidade visual aqui no canal? Vocês gostaram? O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, que eu quero saber se vocês gostaram da carinha nova do nosso canal. Eu, particularmente, gostei muito. Ficou tão bonitinho. Eu espero que vocês tenham gostado, tanto da nossa identidade quanto do vídeo. Então, deixa nos comentários. Curta o vídeo. Não esqueça de olhar a descrição também, que tem alguns links pra vocês. Tem desconto. Tem link de curso, que com certeza vocês vão gostar. E também tem outros vídeos de Canva aqui no canal. Eu vejo vocês na próxima. E até mais.